Rapaz, só tá fala de prata, esse assunto é prata, pega pra triplica Eu tô trancado na banda, o 24-7 focado na guitarra Uma Wester e A, não macho uma Harley, vou te assassina Telefão, bim, bim, tá muito ocupado, vivendo na fucking rotina Trabalho na boca, vendendo da boa, tipo cartão de Medellin Meus cria fechado, trabalham na boca, meu mano Fabinho, meu mano Marquis A mina que eu amo, ama outro cara, mesmo assim eu continuo feliz Porque ela tá longe da minha vida louca, porque ela tá longe de mim Já fui enganado, já fui humilhado, quase perdi a vida por um tris Foi talaricado, mas isso é passado, porque eu já botei um fim Já fui roubado, mas será cobrado, porque eu sou assim Quer me encontrar, só manda recado, que na sua vida eu boto um fim O da obo amigo, me hide in my car, now I can't go out and make some peace Lost the count, how many times and how many niggas got dash round head All the ways are full of shh, told bro bro bring up dingas Girl said he can't wait to call Malbraith, he's getting ready to me Dread the G real thug, nemo, entre muitas serpentes pouco sabe lida Telefone já tá bloqueado, e só abrindo se for a bandida How many times they tell me, mas eu dou gás com meu mano sleep Pega que pega, mas não se apega, camisa de time steel brasileiro Lacoste no peito, até o joelho fazendo e gastando mais dinheiro Batendo na bunda dela, sou trouxeira, essa puta virou logo um pandeiro Vou gozar na boca dela, primeiro não quero um filho Não quero herdeiro, sou moleque louco, eu vim do Brasil Carteira não fecha com os pacos de mil, só grava no track dentro do covil Enquanto sua mina me chupa e becil Porra, tô na banca vendendo a boa da branca Se não gostou, mano, arranca dinheiro, tem pra minha mama Menos arriscando na vida do crime, pra eles não dormir durante a reunião Mesmo com a ciência do deixo e o disso, com a vida do passa que levou balão Porra, tenho convicção, não vai ter cadeia para meus irmãos Só não mosca na pista, se não tuca a fota, não é brinquedinho, nós é caminhão Papo de crime, irmão, tome, tome cuidado então Tudo que é fácil vai na velô da macerati, pra quem anda na contramão Oeste, pula um bazuca, por carmela vim Trouxe espécie, dom e porsche, pula lamboclin Rogado, gandômez e urla, fegui domim E a D20, se parto, sei que eu dei street Trabalho na boca, vendendo da boa, caixão de Medellín Meu trio fechado, trabalhou na boca, meu mano, Fadinho, meu mano, Martim